Olá pessoal, tudo certinho com vocês? Hoje eu tô aqui pra bater um papo com as tentantes Um grupo que eu fiz parte aí agora um tempinho Agora graças a Deus eu tô grávida Mas eu sei como que é isso de você querer um bebê Essa ansiedade de você querer um bebê E ficar na expectativa todo mês Quando você vê que não aconteceu Dá aquela frustração, aquele aperto no coração Então eu vim conversar um pouco com vocês sobre isso Sobre o que foi que eu fiz Como foi a minha preparação pra ser mãe Que eu recebi tanto carinho de vocês agora Quando eu contei que eu estava grávida De gente falando Ah, conta, mandou mensagem de inbox, sabe? Conta, também tô tentando e não consegui Por favor, me ajuda e tal Então gente, foi o seguinte Eu já estou me preparando pra ficar grávida Pelo menos uns 4 ou 5 anos Quando eu decidi que eu queria engravidar Eu percebi que eu estava muito acima do peso Então eu preferi primeiro, de alguma forma Tentar perder o peso Pra ser uma gestante saudável Sabe? Eu queria e quero uma gestação saudável Ter um filho saudável Então foi onde eu foquei Nisso eu já procurei A minha ginecologista Procurei tudo pra começar a já fazer todos os exames Ver se estava tudo certo pra minha saúde e tal Foi aí então que eu não consegui perder peso Eu fiz a bariátrica Consegui emagrecer Chegar num peso legal pra poder engravidar Mais ou menos um ano e pouco atrás Eu parei de tomar remédio Foi quando o meu médico me liberou Ah, agora você pode começar a tentar engravidar Só que de começo, o que eu fiz? Ah, eu parei de tomar remédio E desencanei Tipo, não olhava período fértil Não... Sabe? Você às vezes até olhava Mas eu não ficava com aquilo Tipo, ah, eu preciso engravidar esse mês Não tinha isso de tentar engravidar De estar na expectativa de engravidar logo Eu deixei Deixei acontecer Sabia que estava tudo bem com a minha saúde Com relação a hormônios O meu ovário policístico sumiu Depois que eu fiz a bariátrica Depois do emagrecimento Então se você está muito acima do peso E tem ovário policístico Normalmente quando você perde um pouco de peso Você também perde um pouco de gordura Que recobre os ovários e tal E auxiliam na liberação do óvulo Você pode perguntar isso pro seu ginecologista E aí eu comecei realmente a tentar Mas de uma forma meio despretensiosa Tipo, deixa Na hora que tiver que viver Tanto que foi um susto Na hora que eu fiquei grávida Falei, nossa, porque tipo Se acontecer, isso aconteceu E aí eu fiquei grávida Em dezembro Infelizmente eu perdi Em março Porque por má formação Acredito eu Porque acontece mesmo É muito comum Eu descobri que milhares de mulheres Perdem bebê E a partir daí Eu decidi Tipo, não Agora eu quero engravidar Então, mas agora Aí começou tipo Sabe o relógio biológico Quando toca Você fala Meu, tá Tá ficando em cima da hora Eu tenho 34 anos Vai que demora muito Aí eu esperei A minha Obstetra Me autorizar A tentar Então eu esperei Dois meses Esperei o primeiro ciclo Depois do aborto Que eu tive Aí no ciclo seguinte Ela falou Agora você pode começar A tentar Nisso O que aconteceu Ela já havia Me receitado Todas as vitaminas Então A vitamina O ácido fólico Que toda mulher Em período fértil Da vida Querendo engravidar Ou não Deveria tomar Ela já havia me deixado Com uma vitamina Da mata Para caso Engravidasse o bebê Já ficasse mais Nutrido Se fosse necessário Então eu estava tomando Tudo isso E aí O que eu comecei a fazer Quando ela me liberou Primeiro eu comprei Fitinhas de Que são aquelas fitinhas Iguais de quando você Faz o teste de gravidez Existem as fitinhas No teste de ovulação Para você saber Os dias férteis Então como você faz Você coloca Eu usava aqui De aplicativo O Womanlog Ele está até aqui ainda Eu usava O Womanlog De aplicativo Esse aqui Ele tem Umas pétalas De fundo O que acontece O Womanlog Você coloca aqui O dia do início Da sua menstruação O dia do final Depois ele vai dando Os períodos férteis Para você Aparecem umas pétalas De acordo Com o seu ciclo Se o seu ciclo For um ciclo regular Normalmente é no 14º 15º dia Do primeiro dia Da menstruação Que você vai ovular Mas junto Com esses dias aqui Prováveis Que eu já tinha feito Uma média O meu ciclo Era de 28 dias Eu comecei a usar Essas fitinhas Então lá pelo 12º 13º dia Eu ia lá E media na urina Sempre no mesmo horário E aí essa fitinha Ela sempre vai dar Duas Duas Cores Assim Sempre vai dar As duas fitinhas Tá Duas Dois sinalizadores Acho que eu vou chamar De sinalizador Sempre dá esses dois Só que um é o controle Que é o mais forte E o outro É da medição Do seu Hormônio No dia O hormônio Luteinizante Que é o que amadurece O óvulo Tá E aí ele é dando Quando as duas fitas Ficam na mesma cor É sinal que o seu óvulo Acabou de ser liberado Ou vai ser liberado Então isso me ajudou Então eu vi Hoje eu estou ovulando Vamos namorar Né Vamos namorar Porque hoje é dia de tentar Claro que você pode Não usar essas fitinhas Saber o seu período fértil Ver o seu muco Aquele dia do muco elástico Que é o dia que tem mulher Que fica mais lubrificada O que faz os espermatozoides Também conseguirem percorrer Até o ovário mais fácil E também É aquela coisa de Você se sentir mais segura De Ai, será que agora vai? Sabe? Eu acho que um pouco de fé Também ajuda Uma outra coisa Na hora de namorar É namorar de assim E de anão Pode parecer bobeira Você fala Ah, mas o que tem? Vou namorar todo dia Mas segundo dizem Né Até minha médica Ele falou que tudo bem Que é isso mesmo Os espermatozoides Ficam melhores Mais fortes Mais saudáveis Mais prontos Para uma fecundação Assim Se você Dá um dia de intervalo Para eles ficarem Mais preparados Então se você quiser Namorar o mês inteiro Dia assim, dia não Amiga Divirta-se Entendeu? Mas se você Às vezes viaja Tem gente que tem marido Que mora fora Ou que viaja muito Eu estava viajando muito Gente Então o período fértil Quando casava O meu período fértil De eu estar viajando Ai Que triste Mas às vezes acontece Né Você está no período fértil E está viajando Aí Mais difícil Mas aí Namoragem assim Já não Uma outra coisa também Que eu fiz Meu celular aqui Também Que eu fiz Foi conversar com a minha amiga Que é a Vivian Que é a farmacêutica Vocês já devem ter ouvido Eu falar da Vivian aqui Quem acompanha o canal Já viu isso A Vivian sempre faz Tudo que eu preciso De manipulação De beleza De saúde De a Vivian Que faz pra mim Da farmácia Sempre Viva E aí eu pedi pra Vivian Eu falei Vivian Existe alguma coisa natural Que eu possa tomar Que possa me ajudar A ter um óvulo melhor Alguma coisa assim Ela falou Olha Andresa Você pode Tomar o inhame Porque inhame faz bem E inhame é considerado Um hormônio natural Que auxilia Em óvulos melhores O tribulus terrestres E aí ela fez Essa manipulação pra mim Numa dose baixinha E eu tomava todos os dias Porque quando eu consigo Comer inhame Eu como inhame quase todos os dias Inhame cozido Purê Refogado Contagido Mas tem dia que não dá Então assim Eu aproveitei pra tomar As cápsulas de inhame Que me ajudaram bastante também O melhor gente De tudo isso É que deu certo Tá Teve um mês Algumas pessoas podem até me perguntar Você tomou algum tipo de indutor? No quarto mês Que eu estava já tentando Depois do aborto A médica me recomendou Tomar indux Pra tentar Mas eu descobri Que eu sou alérgica a indux Que é algo extremamente raro Mas que pode acontecer Eu sou uma pessoa extremamente alérgica Gente Muito alérgica mesmo E aí Ela falou Você vai tomar Me passou as recomendações Dos dias certos de tomar Depois do ciclo menstrual Os dias que eu deveria tomar E eu tomei O primeiro comprimido E eu passei Muito mal Tive que parar no hospital Tomar Soro E tudo Você pode imaginar Antialérgico Antistamina Esses negócios todos Porque O que aconteceu? Eu tive Primeiro Uma palpitação Parecia que meu coração Ele ia sair pela boca Uma sensação de angústia Uma coisa meio Claustrofóbica Uma coisa meio assim E em seguida A minha pele Começou a ficar Inteira vermelha Muito 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 vermelha E com um edema Assim Que dava aquele aspecto De casca de laranja Começou nas articulações Dos braços E aí De repente Eu tava com o corpo Todo Desse jeito Mas todo Tipo as costas Inteiras Tudo assim Sabe Uma reação alérgica Muito forte mesmo E aí eu liguei pra ela Ela falou Para agora Isso é raro Mas a gente só descobre Se alguém tomar Então só descobriria Tomando E foi o que aconteceu comigo Então eu tomei E descobri Que indutor De ovulação Eu não posso Pessoa alérgica Dá nisso Né gente Mas Estamos aqui Então se você aí Perdeu o seu bebê Se você Está tentando engravidar Primeiro Não seja ansiosa Tenha calma Tudo vai acontecer A gente tem Tudo certo Tudo esquematizado Na vida da gente Sabe A gente quer atropelar Tudo isso E não é bem assim As coisas acontecem Na hora que elas Têm que acontecer É ruim Mas é verdade Tá Mas não fique ansiosa Claro Faça coisas Que possam te ajudar Então Namora dia sim Dia não Se possível Compre as fitinhas Para medir o período fértil Anote O dia do começo Da sua menstruação Para você saber O tamanho do seu ciclo E ver o dia Que você Está ovulando Saber aproximadamente O dia que você Está ovulando Olhe Se você está Mais úmida Naquele dia Se o muco vaginal Está mais Aquele muco mais elástico O muco mais seco Que também vai te ajudar Então mais elástico É o dia que está Mais fértil E se você gostar De inhame Coma inhame Tá bom? Então essas são as minhas dicas Espero que vocês tenham gostado Um beijo bem grande Para vocês Se inscreve aqui no canal Para ficar sempre Por dentro de tudo Fiquem com Deus Um beijo bem grande E até a próxima Tchau 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 tchau